Era até as seis, era até as sete, depois era até as oito, um dia foi até as duas horas da manhã. Trabalhava aos domingos. Todos os domingos. E hoje teve uma pessoa que comentou lá, falou assim, eu lembro de eu passar diariamente lá, e o Dom sempre tava na porta esperando o serviço, ansiosamente, a mulher comentou isso aqui. E quantos passavam aos domingos lá, assim, já de sunga, caixa de isopor no carro, e o homem lá. E eu junto com ele. Trabalhando. Porque ele... Eu nunca saí assim. Isso aqui, na verdade, é porque ele teve um motivo muito forte, foi o que ela já falou aqui, que era pela família. Eu acho um assim, sem querer julgar absolutamente nada, cada um decide o que faz, mas meus filhos são pra mim um combustível tremendo pra fazer as coisas, sabe? Porque eu sinto que eu devo a eles, eu quero deixar pra eles, eu quero ter um legado, eu quero que eles... Sabe, olhem pra mim, se eu estiver aqui ou não, eu vou falar, papai foi foda, papai fez, papai correu atrás, papai deu exemplo, se tiver que dar errado, que seja em qualquer coisa, você tentou o máximo. Aquela vez, Milene, que você ficou 42 minutos em massagem cardíaca naquele cara, e ele pegou e ele ressuscitou, não sei se é que se ensinou, né? Tem no jornal, tem o jornal lá em casa. Pois é, mas tudo bem, se ele, graças a Deus, ele tá bem até hoje, mas e se não tivesse, assim, você fez o seu máximo? E mais, o que importa é isso, sabe? Porque no final das contas o destino tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Mas, a gente tem que ir até o nosso máximo. Mas,